Ai, ai, tô tão entediada assim, sabe? Ai, já tive vários namorados, tô tão enjoada, quero ter algo diferente assim, ai, não sei, deixa eu ver aqui no meu celular, peraí, peraí, deixa eu ver, se tem algum contatinho antigo pra me ligar, ai, peraí, ai, peraí, ah, tô vendo aqui, ó, ah, não, o açougueiro, não, o padeiro, não, hum, ah, olha aqui que eu encontrei, o papai noel, isso é demais, se eu namorar o papai noel, eu vou ter presente todos os anos, e olha, até que esse papai noel é charmoso, né, eu acho que eu vou, eu vou ligar pra ele, ah, isso, olha como ele tá lindo de vermelho, ai, eu vou ligar pro papai noel, e vou chamar ele pra sair, eu acho que ele vai aceitar, né, porque eu sou alerquina, eu sou toda lindona, vou ligar pro vovô, hein, Ai, eu tenho certeza que ele vai cair nos meus encantos, tá chamando, tá chamando, peraí, Alô, 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 vovô noel, lembra de mim, alerquina, alô, 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 ah, alô, ah, atendente do, do remédio pra dona as costas, Isso, isso. Ai, vovô, eu queria te encontrar, sabe? Ah, eu achei que era outro número, mas pera, eu vou ter que enganar a mamãe, não é? Eu vou falar que é... Pode trazer o remédio da pressão, diabetes, tudo isso. Pronto, agora pode falar, gatinha. Vovô, eu tenho o remédio que você quiser, bobinho. Tem remédio pra canela de velho? Tenho. Tenho pra canela, tenho pra garganta. E pra... Pra bengala. Também, vovô. Mas, ó, para de enrolação, vem, eu quero conversar com você, sabe? Preciso contar um pouco da minha vida, tô solteira. A gente vai se encontrar na água. Ô, vovô, você tá solteiro, vovô? Não, eu tenho a mamãe noel, mas eu gosto de dar uma pulada na seca, se é que você me entende. Ah, não, não entendo dessas coisas. Vovô. Ô, vovô. É, me manda a sua localização, eu quero ir aí. Vou mandar no WhatsApp aí, vem cá, gatinha. Tô indo. Sabe o que importa? Ah? Tendo presente, é isso que importa. Tá mandado aí, gatinha, só vem até mim que eu vou te mostrar. Ah, mas eu tô indo aí, vovô, eu tô indo. Ai, meu Deus, eu vou ir. Ai, esse vovô, ele é mega charmoso, ele é muito lindo. E, acima de tudo, eu vou ganhar presente todos os anos, né? Ai, tô indo. É, eu acho que o presente que ela vai ganhar não é bem aquilo que ela pensava. Ai, ainda. Ai, meu Deus, bateu o carro. Ah, o que que é isso? Dona, tu não viu que o carro tá pra... Arlequina? O que que você fez com o meu carro? Você não olha pra onde você dirige, não, o seu carro, seu doido? Eu pergunto mesmo, dona Arlequina. Pensa, porque eu tenho um compromisso, tá? E nada vai estragar meu compromisso, que é muito importante. Não, 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 calma aí, que eu compromisso nada. Eu quero que você me explique direitinho o que que tá acontecendo. Sai do carro. O que que tá acontecendo? Ah, ok, porque eu tô com muita pressa. Você vai ter que pagar o conserto do meu carro agora, olha ali. Você amassou a aranóvel. Pode deixar que eu vou pagar com o conserto dos carros, do dinheiro que eu roubar. Ah, maldita vilã! Ah, vai, bate, bate mesmo. Hoje nada vai estragar meu dia, porque assim eu tenho um mega encontro. Ah, um mega encontro? Galera, olha só que loucura que tá acontecendo aqui no mundo do GTA V. Parece que a Arlequina tá marcando um super encontro com o Papai Noel. E ela tá indo lá agora conversar com ele. Mas o Homem-Arem não sabe disso e eu acho que ele vai ficar sabendo agora. E eu tô curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar até o final do vídeo. Então se você também tá, vai deixando o seu joinha e comenta um emoji de Papai Noel aí nos comentários. Porque eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que comentar. Beleza? Deixa o like no vídeo e também confere o canal do Geek Games. Porque tem três vídeos todos os dias pra vocês se divertirem e darem muita risada aqui junto com a gente da Gasta Gang. Então, bora ver isso daí. Ah, tá, mas Arlequina, você vai ter um encontro com quem hoje? Ai, você tá bem intrometido, né? Mas eu vou te contar, tá? Porque eu gosto de você. Ai, ai, ai. É o Papai Noel. O quê? O Papai Noel? É isso mesmo. Ele é muito charmoso e ele tem um saco bem grande, cheio de presentes pra mim. Ai, você é uma interesseira. Isso sim, tu só vai ficar aquele velho por causa do saco de presente. Ai, não falou isso. Ai, por causa do saco de presente. Não, ele é um padre charmoso. Que charmoso, nada. Charmoso sou eu, aracnídeo, com essa roupa dos Vingadores. Ei, volta aqui. Não, Arlequina. Não. Ah, Arlequina. Você não pode se interesseira a esse ponto. Você não é assim, Arlequina. Ah, droga, droga, droga. Eu vou ter que espioná-la. 3, 2, 1. Gravando. Tá, beleza. Tô chegando aqui. Ela tá ali na frente. Ela já saiu do carro. Parou do carro no estacionamento. E agora ela tá indo atrás do Papai Noel. E eu vou ficar investigando ela pra saber. Ai, Papai Noel. Aqui, meu amor. E aqui, vem cá. Oi, vovó. Ai, vovó, eu vou parar de te chamar de vovô, tá? Chama eu de, assim, velho que eu gosto. Velho. Ele tem fetiche. Ô, vovó, você tem uma lancha? Ai, vovô tem lancha. Vovô tem renas. Vovô tem várias coisas. E principalmente presentes pra você, meu querido. Ai, velho da lancha, cheio de presentes. Então, né, vovó? Vem cá atrás, vem cá atrás que eu vou te mostrar o jet ski. Ai, cadê? Eu adoro jet skis. Ele esquixa a água. Ela vai ficar com ele só por causa do dinheiro. E vai me largar. Ah, não pode ser, pessoal. Você viu o jet ski? Ai, eu vi. Cadê? Eu vou mostrar o jet ski pra você. Ele esquixa a água. Ai, ele quer mostrar o jet ski. Ai, vovó, agora que eu entendi. Uau. É, eu não mostrei ainda não, garoto. Você não viu. Ah, caramba, o jet ski do papai não é. Deixa eu ver. Não, tu entra aí, o jet ski do papai. Caramba. Mas então, né, vovó? Eu tava cheio de água, você ficou toda molhada, né? Deve dar um beijinho. Deixa eu te falar. Eu tô mega solteira, entendeu? E assim, vovó? Eu tava, tipo, te olhando, assim, sabe? No teu perfil. Tava te achando mega lindo e... É, velho e charmoso, né? Que fala. É, tipo isso. Eu sou elegante, né? E a gente podia se conhecer melhor, né? Dá uns beijinhos. Vem cá, ó. Vou te dar um beijinho pra ver se você vai gostar. Tá possível. Eu tô investigando aqui, eles não tão me vendo. Vou te chamar a bomba aí. Ah, que barulheira. Reto. Não liga não, garoto. Ai, vovó, não se emociona não, hein? Tem mais. Que isso? Por favor. Acorda. Aí, seu velho tarado. Ah, eu não posso deixar... Ai, que animação. Ah, meu coração. Ah, eu não posso deixar isso acontecer. Ah, não. Isso é uma sacanagem total. Ô, Alequina, você me largou pra ficar com esse velho só por causa do saco de novo presente dele e por causa do jet ski. Olha aqui, eu tô mega chateada que você estragou o meu encontro com o vovô. Isso nem é o jet ski. Isso é um barco. É melhor do que o jet ski. Você estragou o meu encontro. Tô fracassado. Vai salvar a cidade. Só isso que você sabe fazer. Mas eu sou bem melhor do que esse Papai Noel. Ele só vem uma vez no ano. Eu salvo todo mundo todo dia. Não, 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 não. Você não é melhor. O vovô não é melhor. Aqui, então, pra você, Alequina. Não quero mais saber de você. Eu não quero mais olhar pra sua cara e nunca mais... Olha pra mim. Fica com esse velho rabuginho dele. Eu vou acabar com você. Você mexeu comigo, ó, minha aranha. Papai Noel nunca faria isso. Você deve ser um falso. Toma. Não, não atira no vovô. Sai. Sai. A gente vai se casar. A gente vai ser uma família. Eu vou ganhar presente todos os dias. Vou te mostrar a verdade. Vou te mostrar a verdade. O Papai Noel não é malvado assim, olha. Esse é um... Ele é falso, ó. Ele vai se formando pra parar um zumbi pra você ver. Não. Olha ali. Ele é zumbi. Eu falei isso, não. Eu tava investigando ele faz horas. Se ele for zumbi, eu não vou ganhar presente. O quê? Olha, eu tô te falando. Ele é Papai Noel do shopping. Ele é Papai Noel. Que horror. Esse barco é do meu patrão e eu queria te dar um beijo. Eu só tava fantasiado. Ah, não. Olha aqui. Eu vou embora. Ah, você é aqueles Papai Noel que aparecem no shopping, né? Seu maldito... Impostor. Calma, que bateu no idiota. Ah, droga. Alec, não avisei. Tá burra. Ah, mas pelo menos eu salvei o Natal dela. Galera, esse vídeo foi muito engraçado. Eu dei muita risada, muita palhaçada. Tamo junto. Até a próxima e tchau.